Liberdade Econômica e Financeira Meu nome é Fábio de Souza Neto, venho lecionando nos últimos 15 anos na área de administração na Faculdade Católica de Administração e Economia do Estado do Paraná. Vou passar os próximos minutos com você, explorando a ideia da liberdade econômica e financeira. Acredito que a maioria das pessoas já pensou em algum momento em conseguir sua liberdade econômica e financeira. Com você não aconteceu o mesmo? Mas o que significa a liberdade econômica e financeira? O que você faria se não tivesse nenhuma limitação em termos de dinheiro? Compraria um carro novo? Um BMW? Um Mercedes? Talvez um barco de pesca? Você gostaria de se dirigir ao shopping center mais moderno da cidade e efetuar todas as compras que desejasse sem preocupação e ficar todo o tempo calculando para ver se o dinheiro seria ou não o suficiente para cobrir as despesas? Ou que tal uma nova casa projetada de acordo com o seu gosto? Se você tivesse uma casa maior, contrataria um jardineiro e uma ou mais empregados domésticos para auxiliar nos trabalhos? Será que a liberdade econômica e financeira significa mais tempo para passar com seus amigos, com sua família e com aqueles que compartilham de uma visão positiva quanto à maneira de viver? Imagino que seria agradável fugir daquela montanha de contas mensais representada por cartões de crédito, contas de luz, telefone e tantas outras despesas Será que você está interessado em desenvolver uma segunda fonte de renda? De forma a permitir uma melhora no seu nível de vida e o alcance de maior segurança para você e sua família? O que notamos, infelizmente, é que a maioria das pessoas nunca irá atingir um nível de liberdade econômica e financeira Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada publicados na coluna de Jomir Betting, consagrado comentarista econômico nos dizem que nada menos de mais de 14 milhões de famílias perto de 50 milhões de brasileiros enfrentaram o Natal de 1992 com meio salário mínimo de renda familiar Acredite quem quiser Cada membro da família sobrevivendo com renda equivalente a 5 dólares por mês Sim, por mês e não por dia Desse total, segundo o documento oficial 33 milhões não tem lugar nas classes A, B, C, D e E Situam-se na classe H H de horror Mesmo nos Estados Unidos, dados da administração do seguro social indicam que dos americanos que chegam à idade de 65 anos 45% dependem da família 30% dependem de alguma forma de caridade 23% continuam a trabalhar E somente 2% mantém sua autossuficiência Ainda mais alarmantes são as estatísticas do mesmo escritório governamental Dizendo que 85% dos que chegam à idade de 65 anos não tem 250 dólares reservados para sua aposentadoria De acordo com dados da Sociedade Press O ordenado médio nesse país, tirados os impostos era de 17.526 dólares Em dólares constantes o ordenado familiar atingiu o ponto máximo em 1978 e depois começou a cair Agora, a mesma família precisa ganhar aproximadamente duas vezes e meia mais por ano do que ganhava para manter um poder de compra equivalente Necessidades e despesas aumentam enquanto o salário não acompanha a inflação Aparentemente, estas tendências continuarão fazendo com que tenhamos um poder de compra cada vez menor Na realidade, vivemos num mundo de oportunidades convivendo com profundas mudanças sociais como a queda do muro de Berlim e as transformações na República Soviética todas na direção de uma maior liberdade Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma ideia sobre como transformar seus sonhos em realidade Diversas pesquisas realizadas confirmam que mais de 90% das pessoas que se sentem frustradas financeiramente alegam que a causa principal dessa situação foi a falta do desenvolvimento de um plano Nós somos o resultado direto do que fazemos O que você está fazendo hoje vai permitir o atingimento dos seus objetivos? Que objetivos são esses? Que futuro você está planejando para você mesmo? Para sua família? Mesmo que você tenha muitas aspirações e fantasias elas assim permanecem até que você transforme esses sonhos em metas claramente definidas Vejamos Existem várias maneiras de ganhar dinheiro Mas nem todas essas formas oferecem a oportunidade de se atingir a liberdade financeira Muitos empregos, por exemplo oferecem segurança temporária pois ninguém pode ser considerado indispensável A maioria das pessoas que trabalha com vínculo empregatício depende de outras pessoas para definição do seu horário de trabalho salário, benefícios, férias e outras condições de emprego Muitas vezes dependem de pessoas com as quais elas não têm contato A maioria dos empregos nos dá a oportunidade de construir o bem-estar de outras pessoas de torná-las mais ricas Vamos analisar um pouco algo que pode libertar as pessoas deste círculo vicioso Paul Goethe bilionário americano um dos homens mais ricos do mundo dizia que existem seis requisitos que devem ser incluídos no seu plano para o sucesso Primeiro você deve ser o dono do seu próprio negócio Segundo deve oferecer um produto ou serviço que seja muito procurado Terceiro deve garantir aquele produto ou serviço Quarto deve servir os seus clientes melhor do que a competição Quinto deve recompensar os que fazem o trabalho Sexto deve construir o sucesso através do sucesso dos outros Vamos então ao primeiro ponto Você deve ser dono do seu próprio negócio que vai recompensá-lo na direta proporção do que você fizer permitindo o alcance da liberdade financeira para você e sua família Quando pensamos no negócio próprio no entanto três questões principais nos vêm à cabeça Primeiro Qual o investimento necessário? Mesmo para pequenos negócios como um carrinho de cachorro quente sabemos que os valores envolvidos são significativos Nos Estados Unidos por exemplo são necessários 75 mil dólares para iniciar uma pequena empresa de venda de peças de automóveis 50 mil dólares para montar uma pequena mercearia 75 mil dólares para abrir um pequeno restaurante Além disso se não dispusermos do capital necessário dependeremos da obtenção de empréstimos bancários a juros de mercado onerando significativamente o custo das operações A segunda pergunta diz respeito ao risco do novo negócio Matéria publicada na revista Small Business Administration informa que 80% dos novos negócios iniciados neste ano não serão mais do que uma trágica memória dentro de 5 anos Entre as causas destas falências encontramos 45% devido à incompetência 20% devido à falta de experiência em administração 10% devido à falta de conhecimento do negócio e ainda 4% devido à fraude e negligência No Brasil as pesquisas indicam que de cada 5 novos negócios 4 acabam fracassando Outra questão está relacionada com o retorno sobre o investimento que muitas vezes acaba ocorrendo num tempo muito maior do que o previsto Com certeza existem outros métodos de ganhar dinheiro Você pode por exemplo ocupar uma importante posição nas áreas de administração das grandes corporações Sabemos no entanto das limitações para se alcançar estas posições e mesmo ao atingi-las as pessoas continuam dependentes das decisões de terceiros com todas as implicações decorrentes da relação de emprego Vamos voltar às observações de Paul Goet O último item de sua lista dizia Você deve construir o seu sucesso através do sucesso de outros Esta observação nos remete a um importante conceito que é o conceito da duplicação Através dos tempos as pessoas têm aprendido muito sobre o conceito da duplicação Mas o século XX trouxe uma nova e interessante aparência a respeito desta ideia A evolução tecnológica e o constante desenvolvimento da área de comunicação tem permitido que milhares e mesmo milhões de pessoas tenham cada vez mais acesso ao compartilhamento do conceito permitindo que muitos encontrem um caminho para a concretização de seus sonhos Franchising por exemplo é uma palavra que todos nós já ouvimos e é um bom exemplo de duplicação do século XX Quem não conhece o McDonald's? É um exemplo de um modelo utilizado para ajudar outros a abrirem seus próprios restaurantes Você acha que é um modelo bem sucedido? Só no Brasil são mais de 100 McDonald's Você acha que aqueles arcos dourados do McDonald's são facilmente reconhecíveis ao redor do mundo? Você acha que o dono do McDonald's nos Estados Unidos e seus associados ao redor do mundo têm alcançado bons resultados? São inúmeros os exemplos de franchise no Brasil e também no mundo Esse é um conceito que, com certeza continuará a promover o desenvolvimento de pequenas empresas que vão se tornar muito lucrativas tudo através de um processo muito simples chamado duplicação As franchises no entanto são muito caras e apresentam também os problemas usuais Investimento inicial treinamento de empregados localização área de atuação e outras limitações Obviamente as franchises não estão ao alcance da maioria das pessoas O que fazer então? Que tal se nós pudéssemos ter o nosso próprio negócio com baixo investimento mínimo risco sem limitações quanto à área de atuação geográfica sem empregados e com grande flexibilidade quanto ao horário de trabalho Ocorre que esta possibilidade já está sendo explorada com grande sucesso em países como Estados Unidos Canadá França Inglaterra Alemanha Japão México Espanha Porto Rico e muitos outros países Tem sido uma história de sucesso onde pessoas como você e eu independente de nossa educação experiência e poder econômico temos a oportunidade de nos tornarmos homens e mulheres de negócio com grande sucesso Trata-se de uma ideia chamada Network Marketing Muitas pessoas estão optando por esse sistema como uma oportunidade de construírem seus próprios negócios com baixo investimento mínimo risco e grande potencial do retorno sobre o investimento realizado que se traduz principalmente em tempo presentemente existem milhão e meio de milionários nos Estados Unidos De acordo com um artigo da revista Business Connection 20% dos que atingiram essa posição fizeram-no através do uso de Network Marketing O incrível é que colocações efetuadas por revistas como Stanford Research e Wall Street Journal indicam que na próxima década mais de 50% dos produtos e serviços serão oferecidos através de Network Marketing Network Marketing é chamado da onda dos anos 90 do shopping center do futuro expandindo-se praticamente para todo o mundo livre Uma das atrações desse sistema é a incrível possibilidade de expansão para todas as cidades brasileiras e também para inúmeros países além do controle que você pode exercer sobre o seu sucesso flexibilidade e liberdade de ação Através de Network Marketing você pode ter acesso a centenas de produtos e serviços numa oferta crescente no decorrer do tempo permitindo-lhe a oportunidade de incrível expansão no seu negócio Existem inúmeros benefícios mas posso dizer-lhe que você pode usufruir dos ganhos decorrentes das compras pessoais e da diversificação de renda através da criação de fonte alternativa de rendimento Se existe algum negócio que se enquadra nos conceitos emitidos por Paul Gett este negócio é sem dúvida Network Marketing que oferece mais oportunidades para adquirir riquezas do que qualquer outra forma considerando o investimento realizado Network Marketing está ao alcance de pessoas de qualquer classe social nível de renda escolaridade contando hoje com o envolvimento de médicos dentistas advogados executivos agricultores professores operários donos de casa empregados de uma maneira geral e também donos de outros negócios eles como a pessoa que lhe emprestou esta fita cassete estão interessados no futuro isto significa que através do seu próprio negócio você terá a possibilidade de se tornar economicamente livre e bem sucedido financeira e economicamente outros já o são através dessa ideia chamada Network Marketing negócio bem sucedido nas últimas quatro décadas um antigo sábio disse uma jornada de mil milhas começa com o primeiro passo o primeiro passo pode vir a marcar o princípio do futuro melhor para você e para sua família o sucesso é baseado na imaginação mais ambição e vontade de trabalhar lembre-se você pode construir seu próprio negócio para diversificar sua renda ou continuar o resto de sua vida trabalhando para construir o sonho de outras pessoas tornando-as financeiramente livres a decisão é sua a oportunidade para sua liberdade econômica e financeira está em suas mãos desejo-lhe muito sucesso quando entrar em contato com a pessoa que lhe emprestou esta fita cassete esperando que network marketing possa vir a tornar realidade os seus sonhos para as coisas 찾아vação e amanhã para as coisas